E como é que funciona a torre? Pra quem não entendeu Ou quem não participou da ultima A cada 100 bits vai rodar até alguma coisa E algo vai acontecer na live É isso Agora a próxima Ai nunca são Puta que me pariu Aqui tá de graça Sauro manda salve em 117 línguas Ai que maravilhoso Como que eu falo isso aqui Tá Deixa eu apagar isso aqui Esperanto Esperanto é bonito Saluton 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 bonito Gostei Merrim pro Levi Trem pro Levi Ahn Penso muito Pro Levi Asquirim pro Levi E agora vamos pra Lietuvil Lietuvil como fala salve Labas pro Levi Labas Labas Meu Deus Mineiro Mineiro careca Let's go Puta que pariu Acabou a live Limite Limite Vou botar aqui Tem que escolher um limite Vou botar um milhão Acho que tá bom um milhão né Por live tá bom um milhão A Twitch me obrigou a botar um limite Vou ter que botar um milhão Desculpa gente Tem ou não Tá aí Tá liberado Fedeu Bora Bora Não tô vendo nada Não tô vendo nada Cagado Cagado Vem Fazer Por isso Vamos dire aproximadamente Vamos realizar Vem Vamos Vamos Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go Roleta Valendo Bora Playstation A NAB cozinhando O que? A NAB dá um tiro na rua Menino no Jesse Dance Boa É sério? Aham Mais do que sério Ô Mineiro, o Solorio te perguntou se atrás dessa porta tem o barra B O TH, finge que a luz está desligada Pede pra ele ligar mesmo Liga a luz aí Mineiro Liga a luz Mineiro Fala luz, quem tem a luz Liga a luz aí na moral Não dá pra enxergar Vai ficar melhor que a luz ligada Tá meio escuro A luz tá apagada porra Liga a luz aí Tá surdo Mineiro, liga a luz Só acende a luz aí Mineiro Mineiro Acho que a gente vai ter que fazer uma meta de bits Pra comprar uma lâmpada pro Mineiro Mineiro Acende a luz aí Como assim, cara? A luz, pô, a luz tá apagada, cara Como assim o que, mano? Liga a luz aí, cara Olha na live, pô, tua luz tá apagada O que você tá falando, mano? A luz do teu quarto tá apagada Acende aí Como que tá apagada, seu cego? Claro Como assim cego, cara? Tá escurão, velho Cara, o chat inteiro falando que a luz tá apagada Desliga a luz Tenta ligar e desligar a luz então, mano Que não dá pra entregar nada, velho Tenta ligar e desligar Tenta ligar e desligar a luz, mano Acho que bugou aqui no OBS Olha lá que porra essa Mas eu não tô vendo nada no Discord também Então sei lá Cara, você tá brincando comigo, mano? Como assim, cara? Cara, desliga, liga Liga a luz, cara Não dá pra... Você tá maluco? Que maluco, cara Olha o chat da Twitch, porra Será que se ele manter, tipo, o botão da luz, tipo Meio aceso e meio apagado, tira a print na luz, tá ligado? Eu acho que tem que ser isso O teu celular, ele suga a luz por acaso, Mineiro? Suga a luz É o simbionte da luz Agora que eu entendi Tá vendo o chat aí, o pessoal falando da luz? É Cara, que porra é essa? Nossa, mano Cara, Mineiro, tenta abrir a porta Acho que a luz tá indo pra porta Pelo vão ali da porta Por isso que não tá claro, tá ligado? Tenta abrir a porta Vocês tão falando sério ou tá de brincadeira? Cara, eu ia perder meu tempo aqui, Mineiro Tá de sacanagem, tá falando sério O cara gastou dinheiro pra gente fazer isso Mano, não tá pra ver nada É profissionalismo, né, velho? Tá escuro, né, cara? Tua porta tá refletindo só isso É, deve ser... Tem que ser... Ah não, peraí Aí, tem um vulto agora Hã? Não, não, deixa, deixa É que quando tu se mexe nem dá pra ver direito Pra ter uma noção Sim A luz tá saindo pela porta Cala a boca, cara O que vocês tão falando, mano? E agora? Ah, agora tá um pouco melhor, eu acho, mano Porque tá pegando a luz do seu computador, eu acho Se eu for pra lá... Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Agora tá bom, agora tá bom Na play em 3, 2, 1, play Tá vendo? Tá Nossa... Que isso, cara? Que? Que, que, que? Que dia... Ótimo, assim Ahahahah Eu acho que a tela sabe que que eu não vou usar mais isso Vai, vai, vai Maravilhoso! Tira a cabeça! A volta certa, porra! Tira a cabeça! Vamos lá! Nossa! Nossa! Essa música tem que me escutar na pantalha! Cara, é isso, meu! Daqui a pouco tá conhecendo esse meio soviético! Eu tô muito feliz! Eu tô muito feliz! Eu tô muito feliz! O quadro do pai é soltinho! Meu Deus, o quadro do pai é soltinho! O problema é que essa música era tão boa! Ah, tá no cenário do mundo, velho! Não, era oficialmente! Eu não sei quanto a filha do pai é soltinho! Você acha que deu a cinema, velho? A bola de ruta, velho? Quando eu for domingo, velho? Não, não sei! Esse é meu pai de ruta, velho! A água, desse acúor para o poder, Número, porrindo a língua! O que é isso? O que está fazendo? O que é isso? O que é que é isso? essa do joelhinho mais suave possível esse movimento suave, bem aplicado que aula esse daí valeu pra uma sete boletas palmas, palmas, palmas que aula da próxima vez deixa a música preparada agora é nove, né? não, agora são dez essa é a décima primeira, depois eu vou contar dez defendendo o monarca no twitter meninos declarar para goet essa voz é muito rara, velho ai, caralho fala goet, o que tá falando é o mano mineiro, mineiro calma aí mano mineiro, mano mineiro relaxou, relaxou, contornou você também tá gato, vai rir fala goet o que tá falando é o mano mineiro Léo um dos crios, sabe? distopia podcast e eu tava aqui refletindo sobre a vida, né? e eu pensei sabe, viver às vezes na vida você tem que fazer o que você quer, tá gato? e guardar sentimentos não é algo bom não e eu te falar eu tenho sentimentos por ti, cara eu, por muito tempo vi suas threads nossa, meu Deus que threads afinadas cheio de argumentação e nossa, igual eu ficaria deslumbrado com um troço desse pena que não conhece então, cara eu tava lá e pensei mano eu acho que eu sinto e por isso eu tô gravando esse vídeo aqui sabe, por muito tempo eu lutei entre meus aliados pra que eles não ponham colocassem as mãos em você soquei John Wesley Mitch Hens vocês carniceiros aí só pra ter você, sabe? e por isso eu vim aqui agora pra falar goet eu amo você mano, que foda caralho que bosta deixa eu lavar o cabelo mano, eu me apaixonei por dessa aí cara caralho eu me apaixonei, velho fodeu nem deu pra ver o ouvir direito manda pv aí foi lindo e aí se tá bom agora tá bom, tá bom, tá ótimo ok, ok aqui, 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 dá umas travada travada? É, tu tá com suspensão de vidro ligada Alguma coisa assim? Eu desliguei Faz o seguinte Não tem como Desliga a autossensibilidade Que quando eu toquei gata ficou melhor Desliga a autossensibilidade Desliga a autossensibilidade Desliga a autossensibilidade Aí sim, cara. Vai ter que falar qual vai ser pós-fuzinha. Cara, eu tive um treco patológico agora. Vejo uma garota irritante. Vou falar que nem o... Pior que eu tinha que botar o nome de outra pessoa, de algum personagem, enfim. Vejo uma garota irritante vejo uma garota irritante correndo em relação, em minha direção. Balançando os braços no ar como se estivesse completamente despreocupado. Com qualquer ação que a treia para si mesma. Isso é o Gabriel Monteiro. Eu tinha que ter botado o nome do Gabriel Monteiro, né? Foda-se. Essa garota é a Sayori, minha vizinha. É uma boa amiga desde que éramos crianças. Sabe? O tipo de amizade que você não consegue se ver tendo hoje. Mas meio que funciona porque você a conhece há tanto tempo. Nós costumávamos caminhar para a escola juntos, sabe? Em dias como este. Mas, já esperto no ensino médio, ela começou a dormir até tarde, com frequência. E... Eu acabava me cansando de esperar. Mas... É... Se ela vai correr atrás de mim, desse jeito, quase me sinto bem. Vou fugir dela. No entanto, eu apenas suspiro e fico parado em frente à calçada, esperando a Sayori me alcançar. Pensei em te pegar saindo da sala de aula, mas vi você apenas sentado aqui viajando entre ontem. Honestamente... Às vezes você parece... impressionável. Perdão, é que a minha voz aqui, né? Não precisa me esperar se... Não precisa me esperar se isso fizer você atrasar para o seu próprio clube. Já te falei isso já. Poxa, sou um cara honesto. Tá ok. Bem, achei que você podia precisar de um incentivo. Então, eu pensei que você sabe. Sei o quê? Me ter sim. Bem, você poderia vir para o meu clube. Sayori. Sayori, você sabe que eu não... Sim? Sem chance de eu ir para o seu clube, Sayori. Desculpa, você sabe que isso não seria prudente da minha relação pública, né? Eu sou um cara otaku. Você me conhece, sabe que eu sou um cara comprometido com meus projetos de lei. e que falsas promessas envolvendo o meu nome podem ser as minhas imagens. Isso é fake news, tá? Tá igual a Globo daqui a pouco. Não sei dizer se essa figura realmente está na cabeça louca ou se ela é realmente esperta para ter planejado tudo isso. Soltei logo um suspiro. É foda. Certo, certo. Vou dar uma passada para um cupcake. Tudo bem? Vamos lá. E assim, hoje marca o dia em que vendi minha alma por um cupcake. Eu, desanimadamente, sigo Sayori pela escola até o andar de cima. Caralho, pulei. Merda, tem como voltar? impressionado, porra? É, não sei. Estou me encontrando no meu pensamento. Sayori, cheio de energia, abri a porta da sala. Tá, perdi um diálogo, que pena. Pessoal, galerinha do YouTube, em um novo membro chegou, galera. Se inscreve. Eu te... Sayori, eu te disse, não me chame de novo membro. Hã? Eu dou uma olhada rápida pela sala. Quem é garotão? Vem-nos ao clube de literatura. É um prazer conhecê-los. Conhecê-los. Sayori, sempre fala coisas legais a seu respeito. Pera, essa é igual a outra, mano. Quem quer sair? Vai aqui, vai aqui. Vai aqui. Vai aqui. Pera, você não quer mudar outro? Ótimo jeito de acabar com o clima. Seu bolinho. Vai, vai, faz o seu papel. Calma aí. Com voz gaúcha, né? Até o Becker. Que bela surpresa. Vai, agora eu tô triste. Bem-vindo ao clube. Ih, caralho. Meti uma furada. Fico sem palavras nessa situação. Afinal de contas, uma xícara de chá quente ajuda você a desfrutar de um bom livro. Certo? Um coffee, um mangos. Ah, eu acho. Se tá tudo permitido, tudo certo. Saiba que ainda sou um agente da lei, tá? E se qualquer coisa aqui fora da barra B de ordem, eu não posso passar pano, tá? Por mais que você tenha sido essenciosa. Eu acho. Não se deixa intimidar. A Yuri tá apenas tentando te impressionar. isso não é pra ele. É pros queques de plantão. Insultado, Yuri. Olha pra outro lado. Deve ser difícil começar um clube novo, eu entendo. Sabe, eu vi que você tem uma via um pouco cancap, não gosta de um órgão centralizador, mas eu sei como é ser independente nesse Brasil. Sabe, eu também fui um candidato independente, então começar algum novo, partido novo, foi difícil. eu fico muito bem como é. Meu colega moedo demorou muito pra conseguir. começar um clube novo. pode dizer que sim, né, meu? Mas poucas pessoas estão realmente interessadas em se esforçar ao máximo pra começar algo completamente novo. Especialmente quando é algo que não chama a sua atenção, como a literatura. cês tem que trabalhar duro pra convencer a pessoa que é divertido e que vale a pena, tá ligado? Mano, eu te subestesso, cara. Mas isso torna dentro dos colares como um festival muito mais importante. Cara, se a legenda original fosse assim, seria tipo um best total. Cara, eu estaria listado agora com o cara de nada. Tá passando sem mineiro. Bora, bora, mais um, mais um. Gira, gira, gira essa porra. Meu Deus, Max Max. Alguém curte meu mal satanás? Fala. Você tem? Quem vai? Eu, né? Fazer o quê? O quê? Faz aí o quê? Caiu o quê? Caiu o quê? O quê? O quê? Por favor, o quê? Cara, aqui é promovido pra secretária, agora fala Max Max no espelho da Silva. 120 vezes. Que é 120. Vamos lá, né? O que eu não faço pelo conteúdo? Me sigam no Twitter aí, né, primeiro. Obrigado. Arroba codinome1806 e vamos lá. Max Max Morishima da Silva Pereira. 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 Max 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 Morishima da Silva Pereira. Max 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 Maximus Morishima da Silva Pereira Max 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 Maitos, Sarrar, cem vezes Tá Vai Vou lá de São Titinho E eu vou anunciar Falaram pra sacar o shape aí Cadê o shape? Tira o shape, mano Saca o shape aí, Maito O Brasil inteiro tá te vendo? Caralho É Tem que mostrar isso aí Caralho, assim Quatro Cinco Nove Dez Tô contando Quinze Vai cansar Nove, vinte Vinte e um Lembrando que ele vai fazer a live quebrando o recorde do Casbet Se ele não aguentar, é cenzinha Caralho Caralho O cara é o rei da sarrada Que isso Que performance é Caralho Caralho Calalho Vou To Caralho Muito bom Let's go Caralho tremendo Vinte e seis Vinte e sete Vinte e sete Vinte e sete Vinte e oito Vinte e oito Vinte e oito Quau que tá agora? Vinte e oito Vinte e oito Quau que tá agora? Cinquenta e oito? Cinquenta e oito? Já Vinte e oito aí, já? Já? Não, car... É 48 48 48 48 Isso aí era musiquinha Foi mal Pronto 39 50 Certo Eu sou do Belga agora Que eu já fiz 50 Tá bom Sem parar Sem parar O Bert não parou Vamos só Sem parar O Bert não parou Sem parar Sem parar Tá bom Tá bom Tá bom É Que a vida é fácil Pô, conta alto Que eu ouvi no meu fone Que tá longe Por favor Só vai Quando parar A gente vai avisar A gente grita Mais fácil Quando for acabar Conta aí Acabou 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 40 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 51 62 63 64 65 67 68 68 E quase caiu 72 72 72 72 74 75 75 75 O que que ta acontecendo? 86! 87! 89! 82! 82! Imagina a mãe do massa aparecendo vendo isso, mano Então é isso, gente Valeu pra caralho, pra todo mundo Eu to... Mais valeu a todo mundo que assistiu Todo mundo que apoiou, todo mundo que viu Amo vocês todos O que é isso?